Olá, aqui é o Fabrício Venâncio. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou fazer para você a leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse livro, sinceramente, transformou o meu modo de pensar, de ver o mundo e, consequentemente, as condições da minha vida. E eu espero, sinceramente, que ele possa fazer o mesmo para você. Eu não sei se você já teve algum contato com material relacionado ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento. Se não, esse primeiro capítulo, que é A Casa do Tesouro que há dentro de você, vai ser muito útil para você. Já que ele explica, basicamente, de forma bem lá do começo, literalmente, o poder que há dentro de você. Então, eu espero que você possa aproveitar bastante essa leitura. E se você achou essa ideia interessante e você acha que vai tirar algum proveito disso, eu já te peço aqui para dar um like aqui no vídeo. Aqui embaixo tem um botão para você dar um curtir e também se inscrever no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele mostra isso para outras pessoas. Então, uma das coisas que você vai aprender aqui é que, quando a gente faz algo de bom para outros, isso, com certeza, volta para a gente. Então, uma forma de você estar me ajudando e ajudando outras pessoas também é compartilhar esse vídeo e clicar em assinar e no gostei aqui também. Beleza? Vamos aqui, então, agora para a leitura do primeiro capítulo. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 1 A casa do tesouro que há dentro de você Há riquezas infinitas em derredor, se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você. Há uma mina de ouro dentro de você, da qual pode extrair tudo aquilo de que necessita para elevar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor que há em cada um. Você pode obter tudo o que desejar. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso, mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de homens. Há o homem magnetizado, cheio de confiança e fé, sabe que nasceu para vencer e ser bem sucedido, e há também o homem desmagnetizado, vive com medo e assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz, posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar, ficará simplesmente onde está. Torne-se um homem magnetizado e descubra o grande segredo de todas as épocas. Subtítulo, o maior segredo de todas as épocas. Em sua opinião, qual é o maior segredo de todas as épocas? O segredo da energia atômica? Da energia termonuclear? Da bomba de neutrônio? Não, nenhum desses. Qual é então este grande mistério? Onde se pode encontrá-lo, estabelecer contato e pô-lo em ação? A resposta é extraordinariamente simples. Esse mistério é o maravilhoso poder de operar milagres que você encontra em sua mente subconsciente, o último lugar onde a maioria das pessoas o procura. Subtítulo, o poder maravilhoso do seu subconsciente. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o poder oculto de seu subconsciente. Você não precisa adquirir esse poder, pois já o possui. Deseja, porém, aprender a usá-lo. Deseja compreendê-lo, a fim de que possa aplicá-lo em todos os estágios da sua vida. Seguindo as técnicas e processos bem simples expostos neste livro, você pode obter o conhecimento e compreensão necessária. Pode ser inspirada por uma nova luz. Pode gerar uma nova força que lhe permitirá realizar suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica, maior, mais rica e mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, há a espera de se expandir e de se expressar a uma sabedoria infinita, a um poder infinito, a um estoque ilimitado de tudo o que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir as potencialidades das profundezas da sua mente e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo aquilo de que necessita saber, a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que você seja compreensivo e receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias que lhe permitam realizar novas invenções, efetuar novas descobertas ou escrever livros e peças. Além disso, a infinita inteligência que existe em seu subconsciente pode transmitir-lhe maravilhosas espécies de conhecimento de uma natureza original. Pode revelar-lhe e abrir o caminho para uma perfeita expressão e o seu verdadeiro lugar na vida. Através da sabedoria de seu subconsciente, você pode atrair a companhia ideal, bem como conseguir o sócio ou companheiro certo para os seus negócios. Pode encontrar o comprador certo para a sua casa e ganhar todo o dinheiro de que necessita, passando até a liberdade financeira para ser o que é, agir como e ir aonde o seu coração desejar. É um direito seu descobrir esse mundo interior de pensamento, sentimento e poder, de luz, amor e beleza. Embora invisíveis, suas forças são poderosas. Na sua mente subconsciente, você encontrará a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Você pode trazer à tona esses poderes ocultos, entrando assim na posse verdadeira do poder e sabedoria necessários para avançar na vida em segurança, abundância e alegria. Já vi o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando-as novamente fortes, dotadas de força vital e integradas em si mesmas, livres para saírem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria. Há um milagroso poder de cura em seu subconsciente, capaz de acabar com os tormentos mentais e com problemas do coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. Pode livrá-lo de todas as espécies de grilhões, materiais e físicos. Subtítulo A necessidade de uma base para trabalhar É impossível haver progresso substancial em qualquer tipo de esforço sem uma base para trabalhar que seja universal em sua aplicação. Você pode tornar-se um perito na operação de sua mente subconsciente. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida do seu conhecimento dos princípios e da aplicação que faz para os propósitos específicos, bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Já tendo sido químico, gostaria de ressaltar que se misturassem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o resultado será água. Você certamente sabe que um átomo de oxigênio e um átomo de carbono produzem o protóxido de carbono, que é um gás venenoso. Mas se acrescentar outro átomo de oxigênio, obter-se-á bióxido de carbono, um gás inofensivo, e assim por diante, no vasto reino dos compostos químicos. Você não deseja julgar que os princípios de química, da física e da matemática diferem dos princípios de sua mente subconsciente. Vamos considerar um princípio geralmente aceito. A água procura o seu próprio nível. É um princípio universal, aplicável à água em toda parte. Consideremos outro princípio. A matéria se expande quando aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele se expandirá, quer tenha sido encontrado na China, Inglaterra ou Índia. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida. E é também uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima o subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento. Sua oração é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. E por princípio, quero significar a maneira pela qual uma coisa opera. Por exemplo, o princípio da eletricidade é de que se opera de uma potência mais alta para uma mais baixa. Você não pode alterar o princípio da eletricidade quando se utiliza dela, mas cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Sua mente subconsciente é princípio e trabalha de acordo com a lei da fé. Você deve saber o que é a fé, porque funciona e como funciona. A Bíblia o diz de uma maneira simples, clara e bela. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23 A lei da sua mente é a lei da fé. Isto significa acreditar na maneira pela qual sua mente funciona, acreditar na própria fé. A fé de sua mente é o pensamento de sua mente. Isto é simples, apenas isto, e nada mais. Todas as suas experiências, incidentes, condicionamentos e atos são as reações de seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é aquilo que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Deixe de acreditar nas falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas realidades eternas e nas verdades da vida, que nunca mudam. E então você caminhará para a frente, para cima e em direção a Deus. Quem quer que leia este livro e aplique os princípios da mente subconsciente nele expostos, será capaz de rezar, científica e eficientemente para si próprio e para os outros. Sua oração é atendida segundo a lei universal da ação e reação. Pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da sua mente subconsciente e corresponde à natureza do seu pensamento. Ocupe sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade, e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Subtítulo, a dualidade da mente Você possui apenas uma mente, mas sua mente possui duas características distintas. A linha de demarcação entre as duas é bem conhecida por todos os homens e mulheres inteligentes de hoje. As duas funções de sua mente são essencialmente diferentes. Cada uma é dotada de atributos e poderes separados e distintos. A nomenclatura geralmente usada para distinguir as duas funções de sua mente é a seguinte. A mente objetiva e a subjetiva. A mente consciente e a subconsciente. A mente desperta e a adormecida. O ego externo e o ego profundo. A mente voluntária e a mente involuntária. O macho e a fêmea. E muitos outros termos. Você encontrará os termos consciente e subconsciente utilizados para representar a natureza dupla da sua mente em todo este livro. Subtítulo, a mente consciente e subconsciente. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la em sua própria mente como um jardim. Você é um jardineiro e está plantando sementes, pensamentos, em seu subconsciente o dia inteiro, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeie no seu subconsciente, terá colheitas em seu corpo e ambiente. Comece agora mesmo a semear pensamentos de paz, felicidade, boas ações, boa vontade e prosperidade. Pense com calma e interesse nessas qualidades e aceite-as integralmente em sua mente consciente e racional. Continue a plantar estas maravilhosas sementes, os pensamentos, no jardim de sua mente e terá uma gloriosa colheita. A sua mente subconsciente pode assemelhar-se ao solo em que germinarão todas as espécies de sementes, boas ou más. Podem-se colher uvas em espinheiro ou figos em cardos? Cada pensamento é, portanto, uma causa e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos, a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá, com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará na verdade cooperando conscientemente com o poder infinito e a lei unipotente que governa todas as coisas. Olhe ao redor de si, onde quer que viva, e verá que a grande maioria da humanidade vive no mundo exterior. Os homens mais esclarecidos estão intensamente interessados no mundo interior. Lembre-se, é o mundo interior, isto é, seus pensamentos, sentimentos e fantasias, que faz o seu mundo exterior. Portanto, o único poder criador e tudo o que você encontra em seu mundo da palavra foi criado por você no mundo interior da sua mente, consciente ou inconscientemente. O conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente lhe permitirá transformar toda a sua vida. Afim de mudar seu estado externo, você deve mudar a causa. A maioria dos homens tenta mudar condicionamentos e circunstâncias, tocando apenas em condicionamentos e circunstâncias. Para remover a desarmonia, confusão, deficiências e limitações, você deve remover a causa de tudo isso. E a causa é a maneira pela qual você está utilizando sua mente consciente. Em outras palavras, a maneira pela qual você está pensando e imaginando em sua mente. Você vive num insondável oceano de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos. Os seus pensamentos formam o molde ou matriz pelo qual fluem a infinita inteligência, a sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. A aplicação prática das leis de sua mente, conforme indicamos em cada capítulo deste livro, fará com que você passe da pobreza para a abundância, da superstição e ignorância para a sabedoria, da dor para a tranquilidade, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da discórdia para a harmonia, do medo para a fé e confiança, do fracasso para o sucesso, libertando-o da lei das probabilidades. É certo que não pode haver bênçãos mais maravilhosas do que estas, de um ponto de vista mental, emocional e material. A maioria dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possuem um profundo conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraía os músculos da garganta. O suor começou a correr-lhe copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado porque em poucos minutos teria de entrar em cena. No entanto, tremia de medo e disse, Vão rir de mim! Não posso cantar! E então, na presença das outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou, O pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim! E acrescentou para o pequeno eu, Afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio. Por grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria de sua mente subconsciente. E começou a gritar, Afaste-se, afaste-se que o grande eu vai cantar. O seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. Quando chegou a hora de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco e cantou gloriosa e espetacularmente, eletrizando a assistência. É óbvio para você agora que Caruso devia compreender os dois planos da mente, o consciente, o racional e o subconsciente, ou irracional. O eu subconsciente é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando sua mente consciente, o pequeno eu, está cheio de medo, preocupações e ansiedade, as emoções negativas engedradas em sua mente subconsciente, o grande eu, são libertadas e inundem a mente consciente com uma sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. Quando isso acontece, você pode falar como Caruso, é então imperativo e com profundo senso de autoridade às emoções irracionais geradas nas profundezas da sua mente da seguinte maneira. Fiquem quietas, contenham-se, tenho tudo dominado, devem obedecer-me, estão sujeitas ao meu comando, não podem intrometer-se onde não são chamadas. É fascinante e profundamente interessante observar como você pode falar com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo, trazendo silêncio, harmonia e paz à sua mente. O subconsciente está sujeito à mente consciente, e por isso é chamado de subconsciente ou subjetivo. Subtítulo Diferenças importantes e modos de operar Você perceberá as principais diferenças com a seguinte imagem. A mente consciente é como o navegador ou capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio e dá ordens aos homens da casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros e etc. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. Iriam de encontro às rochas se o homem da ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseadas em seus cálculos com a bússola, o cestante ou outros instrumentos. Os homens da casa de máquina obedecem-lhe porque ele está no comando e emitem ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, sua mente consciente está em comando e é a senhora do seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que a sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Enquanto você insistir em dizer que não posso ter este carro, não posso fazer esta viagem à Europa, não posso ter esta casa, este casaco de pele ou capa de arminho, pode ter a certeza de que a sua mente subconsciente seguirá as suas ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. No último Natal, uma jovem e bela universitária viu uma atraente e dispendiosa bolsa de viagem na vitrine de uma loja. Ela estava de viagem para Búfalo, em Nova York, onde passaria os feriados. Já ia dizer, não posso ter esta bolsa, quando se lembrou de algo que eu dissera em uma das minhas conferências. Nunca conclua uma declaração negativa. Inverta imediatamente e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Ela resolveu então dizer, Esta bolsa será minha. Está à venda. Aceito este fato mentalmente e meu subconsciente fará com que eu a tenha. Às oito horas da noite de Natal, seu noivo presenteou-a com uma bolsa exatamente igual à que ela contemplara na vitrine e mentalmente identificara como sua às dez horas da manhã do mesmo dia. Ela enchera sua mente com um pensamento de esperança e deixara tudo a cargo de sua mente mais profunda, que sabia como realizar sua esperança. Essa jovem estudante da Universidade da Califórnia do Sul disse-me, Não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, mas agora sei onde encontrar dinheiro e todas as coisas de que necessito, na valiosa casa da eternidade que há dentro de mim. Outra imagem simples é a seguinte. Quando você diz, não gosto de cogumelos, e pouco depois servem-lhe cogumelos em molhos ou saladas, você terá indigestão, porque sua mente subconsciente dirá, O chefe, sua mente consciente, não gosta de cogumelos. Este é um exemplo divertido das importantes diferenças e maneiras de funcionar das suas mentes consciente e subconsciente. Uma mulher pode dizer, Acordo às três da madrugada sempre que tomo café à noite. Sempre que ela tomar café, sua mente subconsciente a incomodará, como a dizer, O chefe quer que você acorde essa madrugada. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providências em seu benefício, pondo todos os frutos do seu pensamento costumeiro em seu regaço. Subtítulo Como seu subconsciente respondeu? Uma mulher escreveu-me há poucos meses, dizendo o seguinte, Tenho 75 anos de idade, sou viúva e meus filhos já estão criados, Estava vivendo sozinha, numa pensão. Ouvi suas conferências sobre os poderes da mente subconsciente, interessando-me especialmente pela parte em que disse que as ideias podem ser transmitidas à mente subconsciente pela repetição, fé e esperança. Comecei a repetir com frequência a emoção, Sou desejada, fiz um casamento feliz com um homem bom, afeituoso e sensível, estou bem, protegida. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia, durante cerca de duas semanas. E um dia, numa drogaria, fui apresentada a um farmacêutico aposentado. Verifiquei que ele era bom, compreensivo e muito religioso. Era uma resposta perfeita à minha oração. Uma semana depois, ele me propôs casamento, e agora estamos em nossa viagem de lua de mel pela Europa. Sei que a inteligência que há dentro da minha mente subconsciente promoveu nosso encontro, numa harmonia divina. Essa mulher descobriu que a casa do tesouro estava dentro dela. Em seu coração, sua oração era verdadeira, e sua afirmação por um processo de osmose foi absorvida pela sua mente subconsciente, que é o veículo criador. No momento em que ela encontrou uma personificação subjetiva, sua mente subconsciente trouxe a resposta através da lei da atração. Sua mente mais profunda, cheia de inteligência e sabedoria, promoveu a reunião dos dois numa harmonia divina. Tome o cuidado de pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8 Um breve sumário das ideias que devem ser lembradas deste capítulo. Ponto 1 A casa dos tesouros está dentro de você. Olhe para dentro de si em busca da resposta que seu coração procura. Ponto 2 O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os poderes desta. Você pode fazer o mesmo. Ponto 3 Seu subconsciente tem resposta para todos os seus problemas. Se você sugerir ao seu subconsciente antes de dormir que deseja acordar às 6 horas da manhã, ele o acordará na hora exata. Ponto 4 Sua mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. Ponto 5 Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente subconsciente e ela responderá de acordo. Você é como um capitão no comando de um navio. Ele deve dar as ordens certas. Da mesma forma, você deve dar as ordens certas, pensamentos e imagens ao seu subconsciente, que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use as palavras Não posso ter ou não posso fazer. Sua mente subconsciente toma as suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha o dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. Afirme sempre Posso fazer todas as coisas com o poder do meu subconsciente Ponto 6 A lei da vida é a lei da fé Uma fé é um pensamento em sua mente Não creia em coisas que o prejudiquem ou molestem Creia no poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que prospere E isso ocorrerá segundo a sua fé Ponto 7 Mude os seus pensamentos e mudará seu destino Fim do capítulo 1